Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, mais uma vez convidando o Slash pra fazer uma análise em dupla comigo, que na verdade eu não preciso fazer nada porque o Slash é muito articulado, fala muito bem, da última vez eu pude deitar na minha cadeira aqui e deixar ele fazer o trabalho todo, trabalho sujo, né Slash? Seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Ogrão, e você? Tudo certo? Aqui tá tudo certo, velho. Então você separou uma jogada aqui pra gente de 15 kills clutch no final da partida, correto? Certo. Então eu deixo pra você, a gente pode mandar um 3-2-1 aqui, fala um pouco sobre a jogada, a gente manda um 3-2-1, dá o play no vídeo e começa a mandar bala. Só pra introduzir a galera, esse é um vídeo de 15 kills finais da partida que eu peguei. Basicamente é uma maneira de analisar um pouco de como eu me comportei nessa situação de clutch e passar pra vocês uma visão interessante de como vocês podem acabar se comportando naquele momento que só sobrou você vivo do seu time e você tem chance de ganhar a partida, enfim. Bora pro vídeo então. Então vamos. 3-2-1, vou dar play aqui, beleza? 3-2-1, foi. Coloquei o som bem baixinho pra sua voz não misturar com a sua mesmo e bora lá. Bora. Aí o paranga passou a cá, né, que tinha um time embaixo da ponte. Aí eu já me liguei. Tem mais um no mesmo lugar. Galil cheatada, como sempre. Chitarão. Mais de um, mais de um aqui. Mais de um, já tinha os caras fazendo abdominal ali, né? É. Diga, vai. Vai levando a gente pelo seu processo de tomada de decisão. Então, é... O paranga passou a cá, né, que tinha um time embaixo da ponte. E o zigo com o paranga tava um pouco mais pra minha direita. Então eu não me preocupei com o fato de que podia ter algum time... Desculpa, que podia ter algum jogador por cima da ponte, enfim. Então, eu só me preocupei com baixo e pude fazer a play ali. E, é... O que foi interessante de notar nessa gameplay aí... É que... A hora que eu virei o corner... Que eu já tinha derrubado um. A hora que eu virei o corner no slide cancel, eu pude ver que tinha um terceiro player. E tanto é que eu dei uma rasgadinha nele e ele continuou tirando em mim quando eu voltei pra ponte. Eu só esperei ele parar de tirar pra poder dar refight ali, tipo... Meio que surpreender ele, então... Aí depois até o paranga comenta. É, você precisa ajuda aí? E o que ele comentou, eu já tinha matado esse telefone. Não, você não vai precisar de ajuda, não. Enfim. E você já tinha comentado que você é um player que tem especialidade de jogar splitável. Justamente o que você tá fazendo nesse momento, né? Sim, né? No outro vídeo eu já tinha comentado isso e... Mais uma vez fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E acho que é interessante pra... Se você tá jogando... Sei lá, pra querer formar um vídeo no YouTube. Ou pra um campeonato Q-Race, enfim. Nesse momento eu aviso que tem um cara na casinha ali. Só que daí na hora eu percebo que é... Um time todo que tem cara de ghost lá, né? Então eu tento primeiramente fazer uma pick neles. Ver se eu consigo derrubar algum pra eventualmente puxar. Mas eu vou acabar sendo rasgado. Eu falei, não, ali não vai dar pra eu puxar porque... A posição deles é muito melhor que a minha. E mesmo que eu consiga derrubar um e puxe, pode um outro me picar na janela, enfim. Eu decidi mudar minha play. Eu atualizei o meu vant porque eu já sabia que tinha um time nessa casa que eu tô em direção agora. E... Você vai ver que... Não sei, na minha cabeça, nessa jogada eu falei, mano, vai ser muito difícil entrar nessa casa aí. Você pode até ver que eu pensei em fazer alguns parkours pra entrar nessa casa e nenhum deu certo. Eu falei, mano, aqui eu não vou conseguir tirar nada, nada, nada. E, tipo, só que na gameplay aí eu fiquei só estudando, analisando o que eu podia fazer. Daí os caras tinham um trophy e meio que quebraram a minha jogada, sabe? Eu vou tentar fazer um parkour agora, não vou conseguir. E... Daí eu fico pensando, mano, eu preciso pegar uma pick pra poder eventualmente fazer um push neles, né? E é isso que eu tô tentando fazer agora. Primeiro uma pick. Se eu conseguir derrubar um, eu até posso tentar partir pra cima dos outros dois. Porque eu consegui ir mais ou menos aí. Eu acho que agora eu vou pegar uma pick neles. Boa. E daí eu falei, agora eu puxo, né? Só que quando eu fui puxar, eu abri a porta e... Dei de cara com um maluco de termita na escada. E daí nesse momento da play eu falei, mano, aqui é loucura ficar aqui. Acho que eu vou givar, só gaitar eles. Porque tem 40 segundos pra eu... Pro gás andar, então acho que o melhor é eu gaitar. Pode ver que eu até tentei ficar mais um pouco, mas, tipo... Depois eu te digo, mano, aqui não vai rolar, tá ligado? E, tipo, é uma dica que eu faço. Cara, se você ver que não vai rolar uma play... Cara, eu tô meio que em formação da phase ali, as tralhas, cara. Mano, giva, ó. Olha o gás, olha o mapinha. Vê que o mapinha favorece a mim, caso eu puxo uma casinha e gate eles. Então, nessas situações, rapaziada, é... Olha o mapinha como ele tá... Use o mapa, use o gás, use a sua posição a seu favor, sabe? Tá usando filtro de daltonismo na... Eu uso, eu uso tritanopia. Beleza. E nesse momento eu só esperando, ó. Pegando informações deles e tal. Aí a Galil canta um pouquinho aí. E nesse momento eu ouvi um cara embaixo de mim. E daí foi isso. Bom, eu levei dois. Você pode ver que eu não me toquei que o terceiro já tinha passado, já. Eu tava no meu timing, o terceiro ia querer me puxar. Ou ia tá lá pela direita, lá. Mas não, ele... O terceiro player, ele foi full esquerda. Deu uma volta e quase me gaitou, João. Quase morri por esse erro meu de não checar a minha esquerda antes, tá ligado? Pode ver que eu fiquei procurando ele por aí. E daí nesse momento eu pensei, ele foi pra esquerda. A hora que eu passo o heartbeat, eu encontro ele. Daí eu consigo saboar um pouco e guivar essa... Assim, a vantagem que ele tinha sobre mim. Porque agora ou ele puxa pra safe ou ele vai ficar marcando, dando essas... Negocinho aí. E foi o que eu pensei, ele vai ficar aqui, porque ele não vai pra safe agora. E a minha sorte que deu certo, a minha play ali, enfim. É muito interessante você fazer essa chamada e demonstrar um pouco do seu processo de tomada de decisão. Porque tem muito player que não acredita que o profissional pode ser tão bom assim, pode ser preciso, pode pensar à frente do oponente. E aí fica cogitando o cara ser cheater ou não. Então, essa discussão eu acho muito, muito valiosa. Até por esse ponto também, pra mostrar pra galera do YouTube que não é tão simples, né? E assim, o que eu tava comentando ali é uma questão de timing, entendeu? O que é o timing? É você... Ó, vamos supor, eu atirei nesse cara da loja. Quanto tempo até ele chegar, por exemplo, na porta da direita lá? Na última porta da direita, sabe? É uma questão de timing. E isso, eu e outros players que são considerados pro players, a gente tem essa questão do timing, essa noção de timing. Quanto tempo do cara partir dessa casinha aqui até lá pra eu poder mirar na porta ou não, sabe? A gente tem... é bem aguçado isso, sabe? Então, o que a gente tenta bastante é explicar pra vocês como adquire essa noção e tal, enfim. Enfim, nesse momento aí eu sabia que tinha um time no celeiro, naquela casinha de tijolo ali. E eu falei, mano, eu não vou pra cima ali porque pode ter cara em cima do morro na esquerda de ghost. E uma vez que eu mate os caras da casinha ali, os caras do morro só vão me grifar depois, já que o gás tá andando. Então eu vou esperar os caras da casa saírem, grifo eles, vou pela direita e fight os caras do morro. Sabe que não deu muito certo, eu acabei pinando os tiros aí. Falei, bom, vou recuar aqui agora, deixo que os caras do morro matam eles pra mim, foi o que eu pensei. Mas daí eu também tava ouvindo os tiros rolando e tal, e eu falei, bom, eu posso também dar um TPzinho neles. Porque não, foi o que eu tentei fazer agora, fui dar um TP, vejo que esse cara caiu. Falei, bom, vou matar os do morro agora, porque os caras da minha esquerda não vão ser muito perigosos pra mim. E foi o que eu fui fazer, consegui derrubar um do morro, aí tomei o rasgo do outro. E daí eu falei, agora, fudeu! Na hora que eu vi dois caras puxando em mim, me estunando, eu falei, nossa, agora fudeu. E nessa hora que você tem que manter a calma e entrar mirado, sabe? Tem sempre um momento certo pra você, por exemplo, dar um slide, cancel, abrir já na challenge. E tem um momento pra você abrir mirado, na calma, enfim. Foi o que eu fiz contra esses dois caras aí. E, bom, agora na minha cabeça é o seguinte. O Paranga e o Zigo morreram pra um squad ali na direita. Eu sei que tem um squad que saiu do morro à esquerda, que são no mínimo dois players. Eu vi que tem um cara dentro da casa, a hora que eu chego aí eu vejo que tem um cara na janelinha. E daí na minha cabeça eu já calculo, bom, tem dois caras na minha esquerda, tem três caras dentro da casa. Ainda sobram quatro vivos, eles devem estar, tipo, meio que espalhados, seja atrás de algum esquipinho, seja alguém na loja, enfim. Agora sobram nove players, então oito no caso, então eu sempre vou calculando isso. E nesse momento eu falei, bom, vou gatear os da esquerda, porque os caras da casa não são meu perigo agora. Os caras da casa até vão me ajudar a gatear os da esquerda, então pra mim tá safe. Só que daí é o momento que um cara da casa me vê. E eu falei, bom, agora é a hora de eu fightar os da casa, porque querendo ou não, o foco deles vai ser eu. Então ou fighto eles ou entrego, sabe? E daí nesse momento o cara botou a arminha na janela, e foi a hora que eu peguei a informação dele. E daí, cara, quando você derrubar um ou outro, sempre, sempre vem grandão. Tem que fazer o refregue. É, e daí consegui levar esses três e ficou um V1 V1, sabe? Aham. E daí, bom, eu tenho a informação do cara da esquerda lá, que faltou que eu não grifei, e que provavelmente tem alguém na loja, nessa região, ó. Vi um ali, agora já sei que tem outro na esquerda minha, e foi que eu vi o outro. E daí eu falei, vamos tentar getar esse daqui, mas a hora que eu tirei o colete azul dele, eu falei, bom, mas deixa que o cara da loja pode também me ajudar a fightar esse cara, já vamos posicionar. E foi no momento que o cara da loja comprou um teammate, sabe? Aí tem um cara no PQD agora. Aí eu falei, bom, se eu jogar o stick na loja, eles vão ter que sair correndo dali, ó. Só ver que esse cara saiu desesperado daí. Tomei um tiro e dei a egoteal no cara. Tipo, isso é a egoteal. Você toma um tiro, mas você volta a dar a egoteal no cara, porque... Sei lá, na minha cabeça eu pensei, bom, se quiser até pausar o vídeo, a partir do momento que eu joguei o stick na loja, e tinha dois caras fightando ali, é bem provável que ambos os players fightando entre si, percam o colete, ou seja, na vida, enfim. Bem nessa hora eu pensei, bom, se meu stick tá ali, e não sobrou tempo de nenhum deles passar plate. Então se eu desse a retial no cara aqui, a sua egoteal nele, eu tenho certeza que ele não vai ter nenhuma placa, e eu vou poder ter vantagem sobre ele. Foi exatamente o que aconteceu. Porque, querendo ou não, o streak buga a cabeça dos caras, né? Pensa num final de game assim. Só você vivo. Você adiciona uma urgência, né? É. Daí, o que os caras queriam fazer? Eu vou fugir daqui, vou sair desse streak aqui. Daí foi que eu pude me aproveitar, tipo, dos caras tá sem nenhuma plate, pra me fightar. E daí, acho que pode dar play no vídeo. E nesse momento final aí, eu tinha escutado o cara de PKD caindo na casa, e daí ele até deu uns tirinhos em mim e tal, mas ele não quis me puxar, e acabou que eu acabei levando o último. É, era um cara que completamente... Até adicionou ali o seu count de kills, porque ele caiu completamente perdido, né? O interessante é, pra quem é mais novo no jogo, e não é tão avançado, explica pra gente alguns termos. Você falou assim, vou dar TP nesses caras, e o Richel, que eu entendi o que você quis dizer, mas explica esses termos em inglês, essas abreviações. Isso aqui é tradicional do jogador competitivo, do jogador profissional, galera. Essas caos, né, e essa forma de comunicação, que descrevem, talvez, uma tomada de decisão, talvez uma jogada um pouco mais complexa, através de uma palavra curtinha, pra você se comunicar mais fácil com o seu squad. Então, esses termos que você usa, você pode explicar um pouco pra gente? Claro, claro. O termo TP, ele significa Terry Party, né? E o que é um Terry Party? Vamos dizer assim, terceiro grupo. É aquele momento em que você tá fightando com um squad, ou seja, vamos entre aspas aí dizer double party, dois grupos fightando entre si, aí chega um time de carro pra fightar você, tá ligado? É um terceiro time chegando, então aquilo é uma Terry Party. É o popular sanduíche, né? É, o sanduíche. Então, quando eu digo TP naquele momento, foi, tinha os caras do morro, tentando com os caras da casa, é um double party, entre aspas. A terceira pessoa, o terceiro time que chega ali sou eu, então eu tô dando TP dos caras, eu não tô recebendo um TP, eu tô dando TP. Você é o pão do sanduíche, você tá colando por fora, exatamente. E você descreveu isso diversas vezes na play, você tá falando assim, ó, tem um cara pela direita, esse cara vai lutar com outro cara, e eu vou chegar e concluir os dois, né? Então você aproveita também do posicionamento dos outros jogadores pra se beneficiar, conseguir as kills e conseguir as vitórias, né? Sim, porque naquele momento que eu vejo que um cara da casa foi derrubado pelos caras do morro, eu já sei, bom, os caras da casa, além de estarem tomando um gate, né? Gate keep, eles também já estão na desvantagem, então eu vou ajudar eles agora, porque já que eles estão na desvantagem, pra eu fightar eles depois vai ser mais fácil, então agora eu ajudo eles, pra não ter, tipo, um time que ficou full e o outro time que só ficou um, tá ligado? Então é preferível pra mim, vamos lá, ter dois, dois, do que ter um time com três e o outro com um, entendeu? Então foi o que eu pensei na hora, vou ajudar eles agora, foi a hora que eu fui pra caixa d'água ali, bem rapidão, já derrubei um do morrinho. O gate que você falou, o gate keep é o porteiro da zona, é quando você fica dentro da área segura, marcando quem vem do gás, né? Quem tá sendo apertado pela rotação. E o retchel que você falou? A retchel? O que é uma tchel? Tchel, vem do termo challenge, que é desafiar. Então a retchel eu tô redesafiando, entre aspas, eu tô, bom, o cara me desafiou, agora eu vou redesafiar, entre aspas, tá rapaziada? Redesafiar. Redesafiar ele, porque eu não sei o outro termo pra isso. Então, essa é a retchel. Bom, o cara deu uma tchel em mim, ele me deu um desafio, eu falei, bom, eu vou aceitar e voltei nele. E o porquê que eu aceitei isso, eu expliquei naquele momento que eu joguei o streak, o cara tava sem placa e tal. Então a retchel é isso. O challenge seria basicamente você trocar com o cara, você encarar ele de frente, né? O cara vai te bater e você bate nele. E aí tem horas que você simplesmente senta o dedo e espera rasgar o cara porque você viu ele antes, porque você tem mais velocidade, porque você já tinha informação antes. Esse é um challenge que você fica até o final, né? Uma troca que você leva até o final, você consegue derrubar o cara. No caso do slash aqui, o que aconteceu, ele recuou, porque ele já tinha tomado bala. E aí, antes que ele pudesse passar a placa ou qualquer coisa, ele decidiu, por conta da vantagem do ataque aéreo, fazer o engage de novo, entrar de novo na briga e esse é o re-challenge, né? É tipo assim, eu vou voltar nessa troca. Eu tô atrás do cover, eu vou subir a cabeça e vou dar bala nesse cara de novo pra ele não ter tempo de pegar um posicionamento melhor, de passar a placa, coisas do tipo, correto? E daí, olha que engraçado, também tem o termo eagle-chall. Eagle-chall. Que seria basicamente, vamos supor que esse cara, a hora que ele me deu o tirinho, ele tivesse me deixado na vida. Sim. Aí, eu já estaria desafiando ele, aí já seria chamado eagle-chall, que é você desafiar o seu próprio ego. Ou seja, você dá a chall no cara pra aumentar em si aquele hype, tá ligado? Por exemplo, vamos supor, você pegou, tem três caras na tua frente, você derrubou um de sniper, aí, cara, você quer derrubar o terceiro, porque, pô, aquilo pode gerar um clipe, sabe, pode gerar, tipo, um hype em ti, sabe? Então, você, no terceiro cara, você até pode, tipo, mesmo que você tenha na vida, você vai querer dar carinha de derrubar aquele terceiro pessoa, você vai querer dar aquela eagle-chall, entendeu? Entendi. Tem esses termos aí que a gente usa, é chall, eagle-chall, richall. Acho interessante que eu tive um papo com o Ninext bem no começo, quando ele tava começando a lançar, assim, ele fez uma jogada, matou sete pessoas ali numa safe final, em termos, assim, de 30 segundos, e ele dizia isso no PUBG, que ele fazia muitas sequências de abate, mas ele era afobado. Ele queria sempre concluir, queria fazer uma jogada maravilhosa, mas que ele teve que controlar o ego dele, era justamente isso, né? Exato. Não entrar nesse eagle-chall, que muitas vezes é, você entrar numa trocação em desvantagem, porque você quer concluir uma jogada grandiosa. Você quer fazer algo bonito, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem um cara no telhado, assim, e você confia em tudo, tá ligado? Mas assim, o cara começou a te tirar por trás, você se escondeu, e em vez de você passar as três placas, você, tipo, sei lá, passa uma e já sai pulando e tentando matar o cara. Porque é bonito, tá ligado? As pessoas que estão no seu chat vão falar, nossa, que jogada bonito, sabe? É algo bonito, é fácil ser bonito a jogada. E é arriscado, exatamente. Por isso aí o nome Eagle-chall. Muita gente pergunta, né? Que show de bola, velho, que show de bola. Tanto a jogada, parabéns, quanto as explicações, o processo de tomada de decisão, explicar o que que passa na mente de um jogador profissional. Slashão, manda suas redes sociais, manda seus canais pra quem quiser te acompanhar. Slash é um dos caras mais humildes da comunidade, velho, vai lá no canal dele, troca ideia, ele responde a todo mundo, super educado, molecão de ouro aí, manda suas redes e manda o seu salve aí pra quem tá te acompanhando a partir de agora, Slash. Bom, queria agradecer ao Grão, você pela oportunidade de poder passar um pouco do meu conhecimento pra galera aí, e quem quiser me acompanhar, eu faço live todos os dias na Twitch, o meu nome é nslash, e no lugar do A, o X, nslxsh. É isso, Grão. O editor vai colocar aí na tela pra ficar mais fácil, acho que não tem nenhum lugar aqui na tela, tá muito apagadinho aqui no canto, nslxsh na Twitch. Espero que vocês tenham gostado, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, elogio, slash pra caramba, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo, no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro, e no Slash, nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti